Muito boa noite, telespectador, amigo que está nos acompanhando, e você que chegou agora, você chegou num bom momento. Estou aqui pra apresentar esta maravilhosa garrafa. Por que ela é uma maravilhosa garrafa? Porque ela vem água dentro? Não, não. Ela é muito mais do que uma garrafa descartável. É muito mais que uma garrafa descartável. Gente, tem que preparar texto. Eu vou falar pra vocês, você tem que ter o texto preparado. Se você não tem o texto preparado, você começa a gaguejar, você fala besteira, você não sabe apresentar o produto, aí fica esta bagunça, entendeu? Não adianta ser educado, falar bonito, ter uma voz agradável aos ouvidos, que se você não souber o que você está apresentando, vai ser uma bosta. Tona, entendeu? Então, 50 segundos se passaram só pra poder falar esse negócio. Então vamos tentar novamente.